Olá Divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalista e eu sou Márcio Alianza e esse é o canal 1, 2, 3, vem comigo! Hoje nós vamos levar vocês junto com a gente para conhecer o Braz. Se acessou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo e vamos para o vídeo! Divulgadores, estamos na estação do Braz para levar o Sidney para conhecer o Braz. Eu já conheço o Braz, já estive há algumas vezes lá com o meu pai, com a minha mãe e agora a gente vai conhecer juntos. Já preparei meu sacolão, vocês estão vendo? Eu também não, porque ele é invisível, é aquela bocinha pequenininha, você abre ela assim e ela fica um bocão. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês, vamos ver se vale a pena e vamos desvendar os segredos aí do Braz, vamos andar pelo Braz, esse babado. É, Gabi, então vamos embora! E hoje a gente já vai conhecer uma região diferente, as estações aqui são enormes. Vamos lá conhecer o Braz, vamos estar preparada, já nasci pronta, falta tomar café, né, hoje a gente acordou um pouco mais tarde, mas nada que nos abale, dá certo. O que será que tem aqui nessa bolsa? Ah, eu não sei, quem está nos stories, lá no Instagram, vai ver primeiro do que vocês, é, vocês não estão lá, vocês têm que estarem lá também no Instagram. Tem gente que só vai saber que a gente está em São Paulo quando a gente já sair, né? Pois é, porque... Pior que a gente está passando dez dias, ou mais, né? E aqui divulga, amor, as estações tem um monte de comidinhas, né? Tem um monte de lojinha, um monte de coisas... Olha o... O pão de queijo... Não, não foi nessa mesma loja, mas tem o pão de queijo. Não, foi nesse mesmo nome. É, só que era na luz, né? E aqui a gente está no Braz. Essa é grande. Era só eu chegar e comprar, né? No outro foi assim. Olha a fila. O outro era menor. Ah, esse aqui é bem maior. Gente, são vinte e cinco pão de queijo por seis reais apenas. E eles estão bem bonitos, eles colocaram agora. Tem uns grandes também. É, eu queria, agora nós vamos tomar o café, né? Olha, os bolinhos de queijo. Vinte e cinco por apenas seis reais, né? Com certeza, dá pra encher o buchinho. E você come um pão bem gostoso. Então, vamos tomar o café pra gente enfrentar o Braz, né? Chegou o cafezinho, né? Porque tem que ter, não é não? Tem que ter, com certeza. Então você passa o dedo todo em toda a cabeça. Vamos lá. Pessoal, essa estação aqui do Braz, ela é bem grande, tá? Tem várias estações grandes, né? A da luz, a da Sé, é bem grande, né? Isso, essa daqui é bem grande. Essa daqui tem muita coisinha já. Vamos lá, conhecer o Braz. E a gente está numa região bem diferente. É a região do Passos Três, né? Ó, e se você estiver gostando dos nossos vídeos, né? E se você estiver gostando dos nossos vídeos, tem uma forma que você pode estar contribuindo com a gente, né? É pra gente ir mais longe nessa nossa série, né? Com certeza. Sendo membro do nosso canal, é só clicar aqui no botão, você se torna membro. Oito horas e criar as nossas paçocas, que custa R$2,00. E aqui está o nosso Pix. E quando a gente se encontrar por aí, a gente vai estar aqui entregando a paçoca. A paçoca custa R$2,00. A gente pode estar fazendo o Pix no balão que você quiser, né? Olha aí. Então você vai estar apoiando cada vez mais a nossa criação de conteúdo agora. E gente, olha, a gente andou com força aqui dentro, tem mais coisas, viu? Olha, parece uma galeriazinha, um shopping, né? Aqui dentro. Parece. São comidas gostosas. Tem loja também de roupa, né? É. Tem cacau show ali, ó. Tem loja de celular, de roupa, de bolsas. A estação é muito maior do que muita rodoviária, viu, que teve por aí pelo Brasil. Pois é. Tem uma lá na Paulista que a gente anda horrores, né, não? E aí, para chegar na Paulista é babado, viu? Mas vai ter um vídeo específico só dos metrôs, né? Pois é, porque o da Paulista é babado. Você anda mais dentro da estação do que no metrô. E essa daqui a gente está andando horrores, né, também? Tá. Ela é bem grande. Ela lembrou muito a rodoviária. E aí ela vai para vários lados, gente. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Desce. É muita coisa, viu? Só a estação do Brás já está sendo uma atração. Ela é imensa. Ela é enorme. Aqui é um embarque, ó. Aí ela é outro embarque. Que classe... Olha, é babado. Mas a gente vai para a saída. Essa parte aqui só vem até aqui, né? Aqui é um bairro, eu acho. É um bairro, eu acho. Olha, pessoal, ela é enorme. Ainda tem para lá, ó. A estação. É grande, né? Exatamente, olha só. Tem três linhas de embarque. Quatro. Tem aquela, aquela, aquela e aquela. É babado, né? É uma passada. Ah, mas essa parte aqui só vem até aqui, né? Aí daqui volta. Aqui é o final de uma linha. Só que tem linha que vem só até aqui. Tem outras que... Essas duas vêm só até aqui. Essas duas passam. Gente, é imensa a estação. Tem caixa eletrônica dentro, né? Que nas outras a gente vê. Mas eu acho que é porque aqui é um lugar de compras, né? Bora. Com certeza. Vamos sair, conhecer o Braz agora. Vamos comprar? Não, a gente vai conhecer. Bom, gente. A partir daqui já é o Braz. Eu vou mostrar pra vocês como é a estação do Braz. Por fora, né? Porque por dentro a gente mostrou bastante, não foi? Com certeza. Olha a estação por fora. Vou mostrar agora. Olha, gente. Assim que você sai, essa é a rua que você dá de cara. É isso aí. E aqui, ó. É a estação do Braz. Enorme, né? Muito grande, gente. Muito grande. Você vai andando, ela vai lá pro outro lado. E aqui é barulho, a gritaria. Vamos lá. Bastante policiamento, pessoal. Aqui. Vai ter gente vendendo pra todo lado. Vai pra que lado, pelo amor de Deus? Pra ali não vai, não. Tem que ir pra aquele lado mesmo. Pra ali não sai, também. Não, tem não. Essa saída, não. Ó, tu vai ver. Não sai, tá vendo? Eu falei. Ó, aqui é uma galeria. Proma Braz. Olha, olha aí os preços, ó. R$20,00, R$35,00, R$40,00. E aí tem o preço de atacado e de varejo. Não sei se você levar muito. E o melhor, que agora passou a virada do ano, né? Então, com certeza, tem promoção. Preço deve ter caído mais. Não, e essas lojas daqui, elas enviam pra todo o Brasil, viu? Que eu vejo as meninas fazendo vídeo. Pois é, aí eu como mostro carta, mas eu vou mostrar a carta da sua vendedora. 4 pares de mil, R$10,00, então. É, já é com o nome, porque lá é 3 por 10, né? Com certeza, isso são milhões, viu? Enorme as meias, não. As cuecas, tem tudo aqui, meu amigo. As cuecas infantil, ó. Aqui é calcinha, 6 por 15. Tênis. A partir de quanto? 70 a gente tem a partir de 70. Pode pegar 4 modelos aqui ó, viu? Fica apontado. Show de bola. Valeu. Valeu que é a imagem. Vamos lá gente, seguindo aqui pra vocês conhecerem o Brasil. Policiamento ali, loja com força, né não? Muita loja, e os preços estão com fome. Vamos chegando gente, tá faltando só aqui. Já chegando já tem a placa de almoço aqui, ele tá por ali, ele sai com o microfone já lá. Ah, ó, pra almoçar aí. Tem um lanchonete legal, né? 19,90. Vai! Show, e o lugar tá bem organizado. Olha aí o valor da mala. Essa é 320 lá, a gente procurou, foi lá em Campina Grande. 320, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada nas coisas. Olha só, tem um conjunto aqui, qual será o preço dele? Esse aqui. Esse? É carácia esse conjunto? Não tem o valor dele não. Sabe quanto é esse conjunto? 80? Obrigado, tem que falar assim, né? Vamos entrar. Sou vendedor, tem que esvajar assim? Tá beleza. Aí gente, ó, um monte de casaco. Ah, isso aqui, olha, vim junto, ó, pra você ficar sabendo. Isso aí é a necessaire. A necessaire, a necessaire desse pra vir, ó. É rosa, é, é a coisa que você quiser. Você pode ver. Ai, tem muito casaco. Nossa, olha aquele como tá lindo lá. Ele vai mostrar outras coisas. Aquele tá bem bonito. Os casaco são a partir de quanto? Os casaco são? Os casaco são a partir de quanto? Tá show. Valeu. Olha os modelos que tem lá fora Olha os conjuntos São 80 reais os conjuntos E comprando minha sacola Hoje eu vou fazer o sacolão Vou sair gritando Eu tô no Brás, caramba Vou encher De paçom Olha outro conjunto aqui, pessoal Pergunta quanto é esse conjunto Então fica de 80 os conjuntos Aqui é uma galeria, tem várias coisas Tem bolsas, réplicas São réplicas Aí tem um monte de boné Vai perguntar o preço dos bonés Tem muito boné 40 reais Tá show, né? Aí com esse calor que tá fazendo aqui em São Paulo Só com o ventiladorzinho Só assim, ó Vamos lá Tem os ventiladores na rua Vamos seguir Sai com o baile Porque é agora que começou Pastel da feira Pensa em uma coisa gostosa aqui que eu gostei pelos pastéis Muito gostosa Principalmente os pastéis que são pastéis chineses, né? Isso, são uma delícia Aqui, olha, é a galeria Pavão da Concópia Olha como ela é grande Tá, querida Aí você tem que se perder por aí, né? Pelas duas Pelas galerias Se perdendo que você se encontra, né? Pois é, você encontra cada de coisas legais Se você se perder Conta a gente encontrar um local que a gente quer ir E nós iremos, né? É, a gente vai ir na sexta-feira Que a gente nem tá pensando em ir mais Porque não ia dar certo Mas agora vai dar certo Vocês vão gostar A região aqui é babado, tá? Muito cuidado, apesar de todo o policiamento Mas cuidado com o seu celular, né? Com certeza A gente sabe que tem que ter cuidado em tudo, né? Ah, o policiamento tem demais, ó Mas tem que ter cuidado Não sei, agora eu vou atravessar junto pra não cuidar, ó Eu vou encontrar aquela like que eu tô precisando me conjuntar pra ir pra academia E aí, ó, vocês estão vendo os preços? Olha, deixa eu ir quase ainda Olha, imagina ele todo forrado nesse corpo violão Tem que ficar no meu nome? 85 de talha Olha, o conjunto de babadeiro Bem executivo De quanto? 163 peças Olha aí, 163 peças Você vai ficar com aquele corpo babadeiro Aquela cintura que você não tem Que só eu tenho Aí tem várias cores, né? Show de top Show de top Olha o cartão, entendeu? É, gata É só tirar o print de próximo Olha, 35 Tem muita coisa Olha, vai ver dos preços aí, ó É babado 3 por 100 3 por 100 Olha aí, você vai andando Essa deve estar no meio, né? Pois é Por isso que a gente precisa você Se percam, né? Nas lojas Nas ruas Essas são as estampas bem diferentes Eu gostei dessa Abre aí Essa daqui? Abre aí pra galera ver Olha que linda Melíssima 3 por 100, viu? Arrasou, olha Só que se a gente descer na Ransai Lada Era aquela lá que a gente chegou no início É, né? Gente, eu vou só mostrar pra vocês Olha o valor dos vestidos Só mostrar, não vou lá não Mas olha como é grande Vai até lá na frente É muito grande, né? O Braz O Braz aqui em São Paulo Pra gente que é nordestino É equivalente a Santa Cruz Caruaru Toritama Exatamente Onde vende as coisas mais baratas Aí aqui também tem um bom retiro Que a gente vai lá mostrar, tá? Mas é aqui que muitos donos de lojas Que a gente conhece Das cidadezinhas Vem comprar aqui uma coisa por 10 Por 20, por 70, por 80 E também tem as lojas mais arrumadas, tá, pessoal? Tem aqui, essa é aqui mais polvão, né? É, mas tem as lojas mais arrumadas também no Braz Mas se você procurar também Você não tá encontrando a cozinha arrumada também E tem um bom retiro também Como aquele com os últimos ali, né? É, só você procurar O que você quiser que você vai encontrar Ele tá lindo Três por cento, trinta e cinco As camisas Vinte e cinco aquelas ali, ó Tá vendo? Tá vendo que tem Quinze, olha Ó, galerinha Vai vendo aí os preços Que a gente tá aqui mostrando Quarenta e cinco, ó Quarenta e cinco, ó Tô usando Tem preço baixo Se tá andando aí pra dentro, meu bem O que é isso? Vou pensar que eu sou um manequim Bora lá Começou agora, viu? É só pesquisar Como a gente falou pra vocês Tem que andar Para ser sedentária e sedentária E tem as lojas bem mais arrumadas Olha, essas canelas aqui, ó É pra andar E o que é isso? É mais barato É mais barato É mais barato Vem na produtora Hering A produta Nove e noventa e nove Três pagas Quintos com três meses Com nove e noventa e nove Não pode entrar de sacola, não Vem na versão Vem na moda 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 Bermuda Ó, o meu uso tá de vitivagem O bermuda tá de 509 Mas eu saio daquela mesma galeria Que saio aqui Aquela lá Sai aqui É, hoje Gente, agora eu vou comprar um Pra apimentar a nossa relação Olha, calça jeans Três por cento Três por cento Três por cento Três por cento Isso aí Pra apimentar a relação Cadê os valores? Não é, aqui é uma loja só de lingerie e calça jeans Aqui, ó Atacado 30, varia de 40 Porque aqui tem essas duas opções, né? É, no do Brás é assim Olha aí, bem-vindos, lindíssimos Vai camisola, sei lá Bom dia Então, ó Completo É só de lingerie Olha só um pouquinho Que é pra colocar tudo, tá? Olha Eu não preciso Mas dá pra ver Eu não preciso precisar Eu não preciso precisar Eu não preciso precisar Porque já tem o bucho bem, né? Que costura, ó Ó, gente, o que não vai faltar aqui é galeria Tem muitas galerias E policiamento, olha É, vamos, tá? Ó, olha o tanto de policiamento que tem aqui no Brás Aqui é o batalhão E desde a hora que a gente terceira Que a gente veio policiamento, né? Aí cabe a você também tomar cuidado, né? Ficar de olho, né? Que é Brasil Combina, moleque, como o look Seja sincera Obrigado É, de quanto? Pega a outra presta É, de quanto? É só 25 25 Só 25 Olha, você vem, você leva Não, você leva se pagar, né? Por que tu tá aí em cima, hein? Tá cansada, hein? Não, tô olhando na loja É, ela é o vigia, né? É, mas só o segurança Ah, e tu tá no lugar de segurança, né? E ele fica aí, é Menino, é bravado Porque de cima você vê melhor, né? Vamos lá, gente Acho que aqui é um shopping Que tem vários, tem vários shoppings, né? Aqui que vem de roupas A gente vai entrar aí, alguns Vamos lá Olha a cueca É quanto a cueca? 5 reais 5 reais? Só os copos Olha o quanto de prato 5 por 10 Olha o quanto de prato Sai aqui também, ó Sai ali É tipo, é um campão, né? Que tem várias saídas, né? E aqui já é um shopping mix, ó Shopping Juta Mix A rua aqui, ó Ainda estão fechadas Estão lá, acredito que por conta do feriado Mas vou mostrar esse shopping aqui Juta Mix Ó, vai até lá dentro E tem muita opção Olha, 2 por 50 Olha, 2 por 50 O short, né? É, uma calça e uma bermuda Uma calça e uma bermuda, né? 2 por 50 E a linha Esse aqui é em trito, né? 2 por 50 Sim, olha Minha cintura é 36 Eita, olha Ela faz qualquer negócio Era 3 Agora já são 4 por 100 33 Não, 36, né? Olha, 38 É 2 por 100 Já faz 4 por 100, né? É, aqui Eita, arrasou Gostei o tamanho Sem troca Mas tá ótimo o tamanho Arrasou Gente, olha Vai lá dentro, ó Pera aí Vai lá dentro, tá vendo? Aí vai pra todo lado Vamos pra esse lado de cá Ó, tem essas calças aí, ó De quanto, moço? Essas calças? Calças 25 25? Legal E essas bermudas? Se eu botar uma bermuda Desse vai ficar aqui, ó No meu tornozinho Gente, tem muita coisa aqui no Brasil Muita coisa É, tem umas que estão fechadas Ainda pela questão do feriado Eu acho que também Podem ter saído de férias Aproveitado no final do ano E ter viajado, né? Com certeza Pelo menos você manda, né? É, tem umas lojas mais arrumadas, né? Também Aí, ó Ó lá os valores 77, 59 É, eu tô falando Aí tem na rua Vendendo muito na rua, né? Tem muita gente Tem, tem Ó, tem as camisas dos clubes de basquete americano Aquela loja lá arrumada também tem essa entrada 49 reais Essa aqui é feminina, né? Olha Mas é uma calça com jeans bonita Um jeans bom 49 reais Ah, aqui são femininas Ah Calça, vamos comprar a calça Cadê as masculinas? Deve ter lá dentro da loja E tem muito canto pra você comer É, o cheiro de comida tá perto do almoço da babá Daqui a pouco eu quero é comer Eu também 70 reais, entende? 70 reais, não entende? É Olha aí, gente E se apertar, isso é mais barato, né? Oi? Se levar mais, isso é mais barato Com certeza Às vezes Ó, 20 reais os bermudis Eita, legal 15 reais 15 reais Arrasou, não foi? Foi, 20 reais as calças E tem muito shoppingzinho, ó Mais tênis aqui, ó Eita, arrasou esses? Não, acho que 20 reais, hein, eu tenho Olha, gente Tênis infantil Olha esse aqui, não tá lindo Olha esse, bem estiloso Ó, gente, aí tem vários 20 reais os pobres Eita, filete lá, ó Dá o filete lá Tem muita coisa, gente O Brás é muita coisa Essa loja aqui, ó 1 por 39, 3 por 99 Três e nove, essas daqui. Mata-caçada, três e quatro. Dez peças. Três e nove. Essa loja está bem bonitinha. Aqui está fechado, gente. Água é dois. Água é dois. Água é dois, geladinha. Vem gelado. Água é dois reais aqui, tá? Foi a água mais barata que a gente encontrou em São Paulo até agora, não foi? Todo canto é três. Já compramos por cinco. Teve uma de oito, não foi? Água é dois. Me surpreendi, tá? Porque aqui no Brasil, que é uma região de compras, eu pensava que a água ia ser mais cara. E é dois reais. Nos outros lá, vinte e cinco é três. Teve um lugar que a gente pagou até oito, não foi na Paulista. Foi, sim. No Réveillon. Então olha... Não comprava dois reais aqui no Brasil. Vem pro Brasil comprar a água, depois bota pra São Paulo. Para de ser doida! A gente aqui é São Paulo. Também tem coisas eletrônicas. Tá com o nome da loja de roupa? É, mas é outras coisas. Tá com o nome da loja de roupa? Ó, loja de roupa feminina... Gente, é uma loucura! É muita coisa! Olha, um por trinta e quatro, quatro por noventa e nove ali. Veja, um por trinta e quatro, quatro por noventa e nove. Então tem bastante coisa. Pessoal pra furar, pra entrar encontrando. É, a loja é bem bonitinha. Show! Ó, uma camisa de 44, três, cinco. Ó, uma loja só de roupas femininas. Tem de todo tipo. E valores, ó. Os preços tão bons, né? É. É só comprar dez reais, ó. Trinta... Vai depender também do modelo, da cor, da estampa, do tecido e tudo isso, né? Esse seringuela você encontra aqui, ó, pra comprar. Que tênis! Olha! Uma loja de vintinhos lindos! É! Ah, esses bem bonitões! É diferente, né? É, ó. Perno que valor? Quanto, hein? R$150. 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 Tem vários tênis bem bonitos. Ali já é outra galeria, ó. Galeria Barron. Que vai até lá na frente. Lotrado de coisa, né? Tem muitas galerias. Muitos mini-shops. Ó, pessoal. Aqui é o Shopping 25 Brás. Vou pegar uma entrada pra vocês conhecerem um pouco dele. É bem grande. E tem muita coisa. Vamos lá. Peguei. Tênis. Quanto? R$45. R$45. Tá linda! Aí eu saio bem... Meio arrasando com ela. Gente, a gente cabra assim. Aí tem... Varia de quantas bolsas femininas, por exemplo? R$700. R$500. R$500. Essa é a questão do sexo, né? Ah, legal. Ah, legal. Ah, eu levava todas. Obrigado, meu senhor. Eu levava todas. Você vai poder for sair e sair com uma cor de pé. Gente, tem bastante coisa. Olha, vai... Olha o tamanho desse. Vai até lá na frente. Tem estacionamento dentro dele, ó. Ó, tem estacionamento aqui embaixo. E deve ter primeiro andar e tudo, né? Olha, isso não é tão feliz. R$30. A malha parece ser gostosa. Olha, tem umas lá em cima. Aham. Tem que olhar aquelas ali. Pessoal. De quanto? R$50. R$50. Obrigado. Show de bom, né? Vai sair brilhando. Aquelas lá em cima. Gente, aquelas tão lindas, ó. Vai pra lá. Lindas. Pra cá. Vai pra todo lado aqui. Deve ter primeiro andar. Vamos entrar pra esse lado agora. Muito tênis bonito. Olha. Olha isso. Quanto? R$50. R$50. R$50, hein, moço? R$50. 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 Tá lindo, né? Com certeza. É porque eles são réplicas aí de várias marcas. Vamos compartilhar os nossos vídeos. Vamos fazer. Porque esse YouTube suba muito aí. Tem muita visualização. Ganhar dinheiro pra gente fechar as compras. Vocês podem estar compartilhando, né? Comentando, deixando like. Mandando pra um pessoal. Porque precisa subir nossas visualizações. A gente vai ter aqué pra comprar tudo. A gente tem no Twitter. A gente vem aqui. Faz umas contas, né? Faz um sorteio pra vocês. É, meu bem. Não sei quando, né? Lotado de tênis. Um mais lindo que o outro. É, meu bem. Ó, gente. Tem um conjunto por setenta e dois por cem, tá? Show de bola. E tem feminino também. Essa loja aqui, ó. Que tem essas estampas bem bonitas. Ainda tem uma por cinquenta, três por cem, ó. E uma, quarenta e três por cem. Você não sai daqui sem roupa, viu? É, tem muita coisa, né? Só não sai daqui se você não tiver dinheiro, né, amiga? É isso mesmo. Olha isso daqui. É diferente, olha, né? Ah, tem infantil? Tem. É infantil cabe em mim. Vai pra todo lado aqui, gente. É enorme. Se você não encontrar o que você quer aqui, tá difícil, viu? Não é não? Oi? Se não encontrar o que você quer aqui, tá difícil, não é não? Porque tem de tudo, não é não? Pra todos os bolsos, todos os sprays, todas as cores, todos os gostos. Aquelas canvias tão lindas, né? Em cima as lojas estão mais fechadas. Tá aberto mais lá embaixo. Então a gente vai descer novamente. Mas é pra vocês verem o quanto é um lugar grande, né? Muito grande, muito grande mesmo. Ah, essas lojas estão fechadas. O pessoal estão viajando, descansando de férias, né? Você que nunca veio aqui no Brás, o Brás são várias ruas, tá? Então não dá pra gente mostrar tudo. São várias ruas, então você tem que andar pra ir conhecendo, né? É, e a gente também não pode mostrar tudo, não porque a gente vai aqui no Brás. Não tem nem como. Outro shop, outra galeria, não sei o que vai lá do outro lado. Imensa, né? Com certeza. E a rua não acaba não. Aqui é bem maior do que a 25, né? Muito! Aqui tem muito mais opção de coisas. Porque a 25 ela é bem mais famosa, né? Assim, pô, fala muito nela, né? O Brás é muito famoso. Não, eu sei. A 25 sai muito no jornal, né? Mas gente, o Brás é bem maior, tá? Tem muita opção de coisas, ó. Tem umas lojas bem arrumadinhas. É, vai do próprio lá o mais chique, né? Só procurar. É como a gente falou, vai pra todos os públicos, os bolsos, né? Se você quiser uma roupa mais arrumadinha, você vai tá encontrando. Uma roupa mais simples, você também vai tá encontrando. É só procurar. O shop 25 Brás, ele é de lá, ó. Até aqui, ele é enorme. Muito grande, né? Com certeza, eles vão entrar nesse aqui. Entrou ou não? Esse é o mesmo? Esse é não, mas é o mesmo. Ele é enorme. Churrasquinho no meio da rua. Já vão ficar defumados. Percebido, né? Não foi, né? Tem essa defumação, eu gosto. É que todo ano eu faço um jogo. Casado, conta sozinha. Pergunta pra esse churrasquinho pra ela saber. Esperar ainda. Dois por dez. Um é seis, dois é dez, né? Ah, cheiro, ó. Olha o cheiro. Já fiquei defumado, agora é só tu. Que velha safada! Gente, ó. É lotado, viu? Todas as ruas. A rua aqui todinha também, tá? Aquela de lá pra lá, então são várias ruas, tá? O pessoal pensa que é um canto só, mas são várias ruas. Tem vários shoppings, tem a feirinha da madrugada. É muita coisa. Ela se tornou bem maior do que a vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Era aqui onde a Graças de Massa Fera vinha fazer as compras dela. Pois é. Quando ela é sacoleira. Hoje ela é atriz. E tem um bom retiro também, que a gente vai mostrar lá. Também faz compras lá. Pois é, então vou ser sacoleira também. Olha! Olha a roupa do Brás! Eu vou sair, vou comprar também as roupas. Como é? As lojas mais chicas. Tuxedo, né? Tuxedo, né? Tuxedo. Tem umas que estão fechadas. Tem cama, mesa e banho. Tem de tudo. Lá na frente tem uma igreja que parece um castelo, olha. Vai lá. Tem aqui, olha. Bem mais chique. Máxima. É. Aí vai você procurar, né? Mas loja é o que mais tem. De todos os tipos. De todos os tipos. Joias. Aqui, olha. Tem um shopping. O Plaza Polo. Tá. Toda a rua aqui, olha. Tá mais tranquila. Já é um pouco mais distante da Muvuca. E esse shopping aqui, olha. Ele tá em reforma. Ele ainda vai ser aberto. A moça falou. Eu acho que vai ser chique, não vai? Vai ser grande, né? Vai ser grande, vai ser chique. É. É, gata. Só tá funcionando o McDonald's. Essa loja de meias. Tem meias de todo tipo, tá? Aí tem de vários valores. 20, 15 no atacado. 10 unidades. Aí essa aqui é 20. Esses aqui estão com um pequeno defeito, olha. Aí essa dada toda tá por 8 reais cada um. A gente já olhou os defeitos. Olha aqui do One Piece. Linda, né? Chapolin. A gente já olhou... Essa aqui só se for essa falha aqui, né? É. Ai, aqui tá suja, tá vendo? É, uns pequenos defeitos. Essa daqui tá linda, olha. Tá vendo? É 8 reais. Aí, olha. Uma é mais linda que a outra aqui, olha. Essa lá daqui, olha. É grande. É grande. Show, ó. Olha. Gostei, gostei. Olha ali lá, as lindas. Olha, Gabriel de Harry Potter. Meias bem diferentes, né? É de Mario Bros. Caraca, olha. Só encontramos o churrasco grego. Sidney não quer comer, mas a gente vai comer agora, né? Tá na hora do almoço. Vamos comer. Nossa senhora desse grego, velho. Vai-te embora. Tá na hora do almoço. Não quer comer. Tá na hora do almoço. Então vamos na hora do almoço. Vamos. Música 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 Música